Olá, meu nome é Demóclis, eu sou professor de matemática e este é o meu canal no YouTube. No vídeo de hoje eu quero falar sobre mais uma dica para aprender matemática, para estudar matemática. Que dica é essa? Leia! Isso mesmo, leia, 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 leia. Não importa se o livro é no formato digital, se o livro é no formato de papel, se você vai ler notícias, se você vai ler novelas, se você vai ler romance, se você vai ler Paulo Coelho, se você vai ler Senhor dos Anéis, leia, de maneira geral. Por quê? Porque é claro o motivo. Se você não entende o enunciado de um problema, como é que você poderá resolvê-lo? Dentro da matemática é necessário que você entenda a teoria, você entenda o que está escrito. Eu não entendi o que ele falou. Muitas vezes a dificuldade dos alunos não é a matemática, não é raciocinada, até raciocina bem. Só que ele não lê bem. E é interessante uma coisa, que é a seguinte, aqui no Brasil, tá bom, como se eu soubesse como é que é em outros países. Qualquer um diz que não sabe matemática. Ah, não sei matemática, não tem problema, ninguém sabe mesmo. Agora eu quero ver alguém dizer que não sabe português, que é analfabeto. Ah, rapaz, ninguém diz isso não. Que não sabe matemática, todo mundo diz. Agora, que não sabe português. Se você chamar alguém de analfabeto, aquela pessoa vai ter raiva de você. Analfabeto aqui no Brasil é um xingamento. Agora, se você disser assim, tu não sabe matemática, tudo bem, ninguém sabe mesmo. Não é assim? Porém, a pessoa não saber português está intimamente ligada com não saber matemática. É tudo linguagem, certo? E é claro que é preciso que a pessoa tenha um bom conhecimento de português para entender profundamente os enunciados dentro da matemática. No sentido da leitura, hoje eu comprei um livro que eu queria mostrar aqui para vocês. É esse livro que você está vendo aí na tela. Almanac das... é o quê? Almanac das Curiosidades Matemáticas. É um livro bem legal. A história por trás desse livro é bem interessante. Eu estava querendo fazer um vídeo aqui para esse canal sobre por que menos com menos dá mais. Menos vezes menos dá mais. Por que é definido assim, né? Então, eu ia explicar que isso é uma definição que se justifica através do uso da matemática em outros contextos, como, por exemplo, o contexto comercial, não é? Mas só que ainda não estava claro na minha mente como eu ia fazer essa explicação. E hoje eu estava na Saraiva, aqui do Iguatemi, e peguei um livro sobre matemática. Almanac das Curiosidades Matemáticas. Então, eu peguei esse livro, Almanac das Curiosidades Matemáticas, com esse nome, e eu fiquei curioso, né? Vamos ver quais são as curiosidades aqui. Abri em uma página qualquer e tinha justamente isso. Por que que menos com menos dá mais? E eu li a explicação e a explicação era exatamente o que eu pretendia fazer. Os moldes, a maneira como o autor escreve, é muito parecido com o que eu ia dizer. Então, eu gostei muito do livro e acabei comprando. Já fazia muito tempo que eu não comprava livros no formato físico, né? Livros de papel. Porque eu estava esperando o dia que eu ia comprar um tablet. É. Só que eu sou contra comprar tablets aqui no Brasil. Por isso que eu ainda não tenho um tablet. Por que eles são caros. Nós somos vítimas de altos impostos aqui no Brasil. Por exemplo, o Nexus 7, que é vendido nos Estados Unidos por 200 dólares, 400 reais por aí, veio agora ser vendido aqui no Brasil por 1.300 reais. É justo isso? Não. E o governo tem essa atitude de manter altos impostos em relação a produtos importados para defender a indústria nacional. Só que a indústria nacional produz lixo. É. A indústria nacional produz lixo. Quando o assunto é tablets, a indústria nacional produz lixo. Por que eu estou dizendo isso? Porque os tablets que são produzidos aqui no Brasil já nascem obsoletos. Já nascem defasados em relação aos tablets que são produzidos no exterior por um preço mais barato. Entendeu? Então, você compra um tablet desse da DL, a tela é de baixa qualidade em relação ao Nexus 7, em relação ao iPad, em relação ao Galaxy Tab. Entendeu? O processamento é de baixa qualidade. Então, você está comprando lixo. Está comprando lixo. Mas você vai dizer, não, mas é o único tablet que as pessoas mais pobres podem comprar. Não. Essa realidade é assim por culpa do quê? Dos impostos. Se os impostos fossem baixos, a gente ia poder comprar os melhores tablets dos Estados Unidos. Aí você diz, ah, mas você quer quebrar a indústria nacional. A indústria nacional produz lixo. A indústria nacional produz lixo. Ela devia ser proibida de fazer isso. Os recursos naturais no Brasil são limitados. Aliás, os recursos naturais no planeta são limitados. Então, o que é que justifica a produção de lixo? O que é que justifica? Porque você compra um tablet desses baratos que vendem aqui no Brasil. Baratos, né? Que são vendidos aqui no Brasil. Você está comprando um produto que já nasce obsoleto. Então, daqui a um ano, você já não quer mais ele. Porque ele é muito ruim comparado com os outros que são melhores. Então, você joga no lixo e faz o quê? Compra outro. Um pouquinho melhor. Aí joga no lixo e compra outro. Um pouquinho melhor. Obsolescência programada, não é verdade? Pesquise sobre isso. No YouTube tem vários vídeos interessantes sobre obsolescência programada. Então, eu decidi parar de esperar pelo tablet e pela mídia digital e comprei o livro. Da forma física mesmo. Eu queria muito ler o livro. Então, comprei na forma física. Embora eu ache que o futuro seja a mídia digital. Os livros vão ser utilizados mais na forma digital. E aí tem a questão ambiental também, né? De não se utilizar madeira para a produção do papel. A mídia digital é muito mais facilmente compartilhável, né? É muito mais fácil de compartilhar. É muito mais interessante nesse sentido aí. Porém, eu gosto do livro de papel. Eu gosto de sentir o papel nas minhas mãos. Isso é bom. Mas eu quero que isso acabe. Eu quero que todos tenham acesso à tecnologia de boa qualidade para usufruir, por exemplo, do YouTube, como você está usufruindo agora mesmo. Então, eu comprei esse livro. Tomara que ele seja legal. Eu gostei de um dos textos dele. E eu quero fazer vídeos aqui para esse canal sobre os textos desse livro, que parecem ser bem legais. Então, o que é que você tem lido? Coloque aí nos comentários. Dê sugestões de livros, né? Tem aqueles livros do Malba Tarran sobre matemática. Muito legais. O Homem que Calculava. O Livro Bom. Só que eu gostaria de conhecer mais livros interessantes sobre matemática ou sobre qualquer assunto. Eu gosto de filosofia também. O Mundo de Sofia. O Livro Maravilhoso. O Mundo de Sofia. Já li umas três vezes em português e uma vez em inglês. Porque eu gosto muito de inglês. E uma coisa boa para a gente estudar inglês é aliar duas coisas boas. Eu gosto de filosofia. Eu gosto de língua inglesa. Pá! Li o livro O Mundo de Sofia em inglês. É claro que o domínio que a gente tem de inglês não é igual ao que tem de português. Português é a nossa língua nativa. Porém, ler um livro que a gente já leu em português, aí você lê ele em inglês, é muito bom para você aprender mais inglês. A gente fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique em gostei e adicione-o aos seus favoritos. E se inscreva no canal, né? Se inscreva no canal porque você vai ver mais vídeos sobre matemática e sobre educação de maneira geral. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!